Fala galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês o detalhe da finalização do ar-condicionado controlador de carga das placas solares, tá? e eu vou mostrar aqui a disposição dos móveis, como que ficou e alguns outros detalhezinhos antes de mais nada já clica no joinha aí, você que tá curtindo essa série de vídeos aí, tá? e se você ainda não viu os outros vídeos da parte de montagem de janela, fechamento, tudo isso dá uma olhadinha aí que tem vários outros vídeos do passo a passo da montagem dessa Sprinter 313 então vamos lá aqui pessoal, ó, eu coloquei o ar-condicionado aqui em cima e coloquei a máquina aqui embaixo eu tinha mostrado em um vídeo anterior aí a parte de hidráulica, tá? do ar-condicionado eu mostrei as mangueiras, mostrei a fiação, eu mostrei aquele dreno duplo que eu coloquei eu coloquei um dreno duplo nesse ar-condicionado, então independente se o carro tiver um pouco inclinado pra frente ou um pouco inclinado pra trás, essa água vai ser drenada e vai sair aqui embaixo tranquilamente, tá? eu coloquei aqui nesse carro, vou mostrar pra vocês aqui, ó, a grelha coloquei uma grelha grande aqui, essa grelha ela mede 60 por 60, tá? e internamente aqui eu também coloquei outra grelha esse aqui é o revestimento original do carro, eu cortei ele e coloquei essa grelha aqui o ar, ele entra por aqui, passa por aqui, o ar passa pela máquina aqui e sai aqui nessa lateral, ó eu coloquei uma outra grelha com as mesmas medidas nessa lateral então, o ar, ele faz essa passagem e sai aqui de lado eu coloquei nesse carro aqui, pessoal, uma bateria de 200 amperes de gel essa bateria eu já tinha, coloquei ela aqui e esse carro, ele tem espaço pra colocar mais baterias mas, como esse carro aqui eu montei ele com LED 12 volts a geladeira, ela é 12 volts esse carro, ele não tem micro-ondas ele tem um forno a gás então, pelos cálculos que eu fiz de energia aí essa de 200 aqui vai aguentar muito bem eu fiz alguns testes e funcionou muito bem a geladeira, tá funcionando tudo então, eu não vi a necessidade de colocar mais uma bateria, essa bateria de gel, ela tá aguentando muito bem aqui, eu coloquei um carregador de 40 amperes que é um carregador pra bateria caso esse carro fique, de repente, igual aqui, ó esse carro, ele tá em uma cobertura não tá batendo sol nas placas solares se eu for deixar esse carro todo ligado geladeira, tudo dentro de dois dias, aí eu vou ter que conectar esse carregador na tomada pra tá repondo energia aqui na bateria então, eu coloquei esse carregador externo, né com energia externa pra carregar as baterias esse carregador, ele tem um detalhe bacana que é o quê? ele é bivolt independente se eu ligar no 110 ou no 220 ele vai funcionar muito bem essa é a vantagem desse tipo de carregador eu vou mostrar pra vocês agora o controlador de carga que utilizamos tem as placas solares lá em cima são duas placas solares de 150 watts em outro vídeo eu também já mostrei a instalação das placas solares vocês dão uma olhadinha lá nos vídeos anteriores e eu coloquei aqui, ó o controlador das placas solares é um controlador de 20 amperes do lado do controlador eu coloquei disjuntores caixinha de fusível e alguns comandos coloquei aqui também um disjuntor geral esse disjuntor aqui em caso de um excesso ali no sistema em caso de um pico alguma coisa esse disjuntor ele desarma e para de funcionar tudo é um disjuntor de segurança geral do carro e também serve pra desligar o carro todo o carro tá parado aqui no galpão aqui alguns dias eu deixo ele todo desligado não há necessidade de deixar ligado e agora pessoal vou mostrar aqui a disposição dos armários aqui atrás desse lado aqui que é a caixa de máquina que tem a bomba o aquecedor os controladores tudo aqui desse lado eu fiz essa tampa e deixamos esses furos aqui que é pra passar uma troca de ar aí tem esse furo aí e os armários a disposição ficou da seguinte forma na parte de baixo aqui a gente colocou uma mesinha a gente fez essa mesinha aqui na parte de baixo em cima aqui um gavetão mais um gavetão aqui e aqui em cima colocamos essa portinha aqui tem esse espaço bem grande também e do outro lado aqui mais um super gavetão então esse carro aqui ele tem aí espaço pra levar muita coisa mesmo de repente roupa equipamento ele tem um espaço excelente aqui na parte de trás aqui dentro do carro nós utilizamos um piso vinílico assim como em outros projetos a gente sempre usa o piso vinílico porque ele tem a vantagem de ser resistente à água e de fácil limpeza e um piso assim que tem uma resistência muito boa então eu vou mostrar aqui pra vocês esse piso que colocamos aqui embaixo aqui na bancadinha e também aqui na lateral do banheiro todos eles são piso vinílico e o procedimento de colocação desse piso é o seguinte a aplicação da cola ela tem que ser muito bem feita pra não descolar depois então no compensado a gente aplica uma demão de cola espera secar de 15 a 20 minutos aplica uma segunda demão de cola espera secar e da mesma forma no piso a gente aplica duas demão de cola em cada procedimento beleza? então esse é o grande segredo aí da colocação do piso tanto no chão quanto aqui na parede aqui dentro do banheiro pessoal colocamos aqui em cima essa clarabóia utilizamos o revestimento todo com ACM nas laterais o teto e na parte de baixo utilizamos essa base de fibra que ela tem uma certa caída então se o carro tiver com a leve inclinação essa base consegue jogar a água tudo pro meio do banheiro aqui a portinha que nós utilizamos foi essa portinha que nós já utilizamos em outros projetos essa portinha ela dá um acabamento muito legal e ela tem a vantagem que ela faz curva a gente tem aqui no canal vídeo sobre a colocação dessas portinhas então vocês dão uma olhada no outro vídeo das portinhas aí galera, esse foi o vídeo de hoje onde mostramos aí vários detalhes da montagem desse carro aqui, tá? espero que vocês tenham gostado e é o seguinte se você ainda não é inscrito no nosso canal não perca tempo não paga nada e é muito simples quando a gente fala inscreva-se dá impressão que é uma coisa muito difícil não é simplesmente você vai clicar clicou no inscreva-se prontinho todos os vídeos que a gente postar aqui já vai aparecer pra vocês já vai ser indicado aí pra vocês pelo YouTube e vai ser muito simples e muito fácil vou dar uma dica pra vocês aqui antes de finalizar que é o seguinte se você quer saber mais detalhes sobre essa montagem e sobre outras montagens que fizemos aqui na garagem você pode deixar um comentário aí embaixo e sempre que a gente tem um tempinho a gente vai respondendo todos esses comentários se você quer também ter uma relação mais estreita fazer perguntas mais específicas e mais técnicas você pode também se inscrever aí no Seja Membro temos lives aqui no nosso canal do YouTube aonde nós respondemos perguntas dos membros é bacana porque é um grupo menor de pessoas e aí eu consigo responder perguntas mais diretas perguntas mais específicas e perguntas mais técnicas espero que vocês tenham gostado tamo junto forte abraço e positividade pra todo mundo valeu galera tchau tchau tchau